Música Obrigada Jesus Por mais esse domingo que está indo Vai começar mais uma semana E eu clamo para que o Senhor abençoe a noite dos teus filhos Essa é uma semana onde haverá muitos destravamentos Pai Causas na justiça serão liberadas Coração de pedras serão quebrantados E o teu nome glorificado Eu abençoo Senhor a vida dos teus filhos E que nesta semana eles venham prosperar E que tudo o que eles esperam de ti Senhor Venha com resposta imediata Pois assim eu declaro sobre eles Uma semana de vitória Uma semana cheia do teu poder E livramento Eu digo em nome de Jesus Que as portas do inferno não prevalecerão sobre nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus Amém Filho e do Espírito Santo de Deus E que já sabemos o que éidental Oacial do seinem Milagro e advisors E que saja rece могли some ofras Obrigada Jesus Nossa senhora